When you're talking to yourself, and nobody's more. Olá, meus queridos e nobres inscritos, e agora membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Fico muito contente, com muito orgulho de saber que a família está crescendo, e agora nós estamos atraindo mais para perto os inscritos, tornando-os membros. Obviamente, o YouTube coloca critérios e tudo mais, mas todos terão seus benefícios. Fico muito contente por todos vocês fazerem parte da família, tá bom? Vamos lá. Hoje o vídeo é um pouquinho mais sério, um pouquinho mais delicado, e não sei quanto tempo vai ter de duração e tudo mais, porque assim, há muito tempo eu postei um vídeo da Tereza Caputo, mas num breca, do Henry Tyler, que é o nosso McCulloch em Paraguaio, e fiz críticas ferrenhas ao trabalho dos pseudo-médiuns, que vêm aí e tornam-se médiums para cair na graça do povo. Existem médiums, muitas pessoas falam, ah, você só critica. Não, eu tenho muitos médiums do canal que eu gosto, porque eu vi o comportamento e acompanhei o comportamento deles. Então, para aqueles que são inscritos no meu canal, sabem disso, mas os marinheiros de primeira viagem, que não têm o menor conhecimento sobre a minha pessoa, vem aqui e fica, ah, mas você mete o pau em todo mundo. Mentira. Tem o John Edwards, que é um médium que eu gosto bastante, e eu acompanhei ele na TV Bandeirantes, no seu programa de televisão, não na Bandeirantes, óbvio, no programa dos Estados Unidos, que a Bandeirantes foi lá e comprou os direitos de imagem e trouxe para o Brasil. E, obviamente, eu acompanhei, gostei muito do trabalho dele. O Gasparetto, eu acompanhei quando ele tinha um programa, acho que foi na TV Manchete. Eu achei muito interessante a forma como o Gasparetto trabalhava, mas ele acabou saindo pelos exageros que o Gasparetto criava, mas a maneira como ele conduzia as entrevistas e, principalmente, falava com o auditório, era perfeita. Ele realmente não ficava especulando, mas ele trazia, realmente, informações muito boas aqueles que, realmente, precisavam de um chacoalhão. Infelizmente, muitos médiums, eles tornam-se charlatões ou especuladores ou pessoas de má índole ou má fé mesmo, utilizam da sua fé ou a fé de terceiro de uma maneira má para se tornarem especiais. João de Deus, infelizmente, foi um cara que se autodenominava o médium curador e nós vimos o que deu. E a Federação Espírita, vou te falar, viu? Já teci meus comentários sobre a hipocrisia de muitos a respeito disso, é aquela coisa, né? Deixa ele trabalhar e usar o nosso nome até, realmente, que se prove o contrário. Quando provou o contrário, nós não temos nada a ver com essa história. É sempre assim, a hipocrisia. Mas, infelizmente, ninguém é perfeito. Eu lembro que conversei com pessoas que eram pessoas instruídas muito dentro do esoterismo. Eles falavam, cara, muitas pessoas que entram no esoterismo são pessoas que têm a tendência de buscar respostas, principalmente às suas loucuras, entre aspas, ou seja, naquilo que eu estou vendo, que eu estou sentindo, isso é loucura, não é loucura, como posso usar esse tipo de coisa? E aí me aparece, obviamente, pessoas falando Ah, vai lá, tem o médium taxista. Peraí, eu conheci a João Alves, o taxista, né? Não era isso? Era o personagem do Fábio Júnior na novela. Agora entra o médium taxista. Mas, de novo, as pessoas são engraçadas porque elas só pegam realmente o bonde andando. Não é médium taxista coisa nenhuma, tá bom? É o seguinte, eu pesquisei um pouquinho sobre a história desse cara, o nome dele é Thomas John. ele é conhecido como Manhattan Medium. Então, ele se denomina médium. Médium. Ai, começa, então, uma linha tênue entre o que são e o que não são. Manhattan Medium. Se não me engano, ele segue muito a linha da Teresa Caputo, tá? Até porque os dois, pelo que eu andei vendo, tem alguma coisa de Long Island. Eu acho que ele também é de Long Island e tudo mais. A terra dos médiums charlatões. Vamos entender certas coisas crianças do meu canal e os fãs adeptos a qualquer coisa que surja dizendo que é médium, que é claro, evidente, evidente, mais que evidente, supervidente, e até que não tem mais dente, não é? Tem uma médium por aí brasileira que fala isso. Mas nós temos um costume horrível que é criar idolatria sobre as pessoas. Acho muito ruim. E isso está na Bíblia, não é mesmo? As pessoas que vangloriam os textos sagrados falam. Não realmente idolatrai falsos deuses. Falsos deuses não significa Krishna, Vishnu, Buda, Ganesha. Significam pessoas, não idolatrai falsas pessoas, que são aqueles caras que batem no peito, se colocam como quem? Os novos apóstolos de Deus, os novos médiums, os novos videntes. Esses são os falsos deuses. Mas a cabeça do ser humano é difícil entrar em alguma coisa. Então a gente tem que bater para abrir e para ver o que tem lá dentro. Porque às vezes tem coisas que saem da bunda do ser humano. E eu falo isso porque muitas pessoas me escrevem, tanto pelos e-mails quanto pelos boxes, não só palavras ofensivas com relação à minha pessoa, ao meu trabalho, mas também com relação à ignorância. Então vamos lá. Thomas John, ele utiliza o nome Medium. Medium é um nome muito raro nos Estados Unidos, porque eles usam muito mais Psychic, que são aqueles caras que são paranormais. Quando o cara se denomina Medium, significa que ele segue uma escola da Mediunidade. Mediunidade é uma palavra atrelada ao Espiritismo de Allan Kardec. Você não vê no Budismo, Medium. Você não vê no Judaísmo, Medium. Você não vê no Hinduísmo, Medium. O Medium. Você não vê essas palavras, porque a aplicabilidade veio do século XIX por meio do Espiritismo advindo de Allan Kardec, que surgiu na França. Beleza. Se vocês pegarem os livros do Medium, o livro dos Espíritos, perdão, o livro dos Médiuns, de Allan Kardec, existe uma frase que diz que todos nós nascemos com uma sensibilidade. Essa sensibilidade, quando aprimorada, pode levar um ser humano a se tornar um médium. Gente, olha essa frase. Todos nós nascemos com uma sensibilidade. Eu concordo. Essa sensibilidade pode ser o quê? Um sexto sentido, aquela coisa de eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim, sabe? Aquelas coisas que fazem você ter uma percepção um pouquinho mais sensorial sobre as coisas. Tudo bem, eu concordo. Isso eu concordo. Mas eu não concordo com todo mundo nasce médium. Quem fala isso é um ignorante. É um ignorante. Porque médium é um termo que se dá ao aprendizado ao longo de uma educação espiritual voltada ao centro espírita kardecista. Então você entra no centro espírita mesa branca de Allan Kardec e você vai ter uma doutrina. Essa doutrina é aplicada ao longo de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Tem gente que está há 30 anos no centro espírita e aprende cada dia mais. Isso sim torna-se um médium. Ouviram crianças do meu canal? Então se esse cara, Thomas John, que dirige o táxi, e eu vou explicar o que é aquele táxi, ele se colocar como médium, então ele tem que vir de uma escola de mediunidade. E não vem. Eu vou mostrar para vocês aqui a homepage dele. Então vamos explitar aqui a tela e vocês vão ver. Então essa aqui é a homepage do cara. Então tem aqui, Thomas John, Manhattan Medium. Factory Events with Thomas John. Ou seja, os eventos que vão acontecer com o Thomas John. Peraí. Então de taxista ele faz eventos? O que é isso? Um livro? Meu Deus do céu! Compre na Amazon agora. Deixa eu ver isso aqui. Quanto custa esse livro? Então ele já tem um livro? Ele já tem... Peraí. Então ele não é um taxista? Ele é algo mais. Olha isso! Tem um jantar exclusivo com o cara! Meu Deus do céu! Olha a estrutura que o cara tem! Então, essa é a minha bronca e a minha ignorância que eu falo com as pessoas. Deixa eu ver o livro. Então... Blá, 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 blá. Nós temos o livro aqui. Custa 17 dólares o livro dele e no Kindle 6 dólares. Ok. Sem problema, tal. Vamos ver o que que é. Quem é esse cara? Tá bom? Sobre. Sobre Thomas John, psychic medium. Medium psíquico? Eu não entendo esse termo. O cara é psychic, o que torna o paranormal. O cara é médium. Né? Afinal, o que que ele é, então? Não sei. Porque, assim, os textos, eles se confundem. Thomas John is a global psychic sensation who has woeward, woeward, auditions across the world with an impressive accruciation message from the other side. Então, ele é um sensitivo, psychic. Ele não é mais médium no texto. Então, ele é um global psychic. Uma sensação mundial que fala com pessoas do outro lado do mundo, né? De novo, isso aqui é a mesma coisa, é um texto padrão para todos, inclusive para o John Edward, no site dele, é a mesma coisa. Só que é o seguinte, esse cara, ele é a sensação das celebridades americanas. Tá aqui. A list celebrities and those at a cross in life from coast to coast and around the globe. Blá, 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 isso aqui não me interessa. Aqui me interessa. ele nasceu com habilidades espirituais para se comunicar com os mortos. É, vem cá, habilidades espirituais para se comunicar com os mortos. Ninguém nasce com habilidades espirituais para se comunicar com os mortos. Nós nascemos com habilidades espirituais. Ponto. Essas habilidades nos abrem a consciência ou a percepção para o mundo invisível que está ao nosso redor. Tem pessoas, por exemplo, que nos comunicam com os mortos. Eu não falo com os mortos. Estou nem aí para os mortos. Entende? O meu foco é tratar coisas muito maiores do que mortos. Mas ele se comunica com os mortos. Que legal, deve ter o 0800 Call Dead. Fale com os mortos. Call Dead. Mas está aqui. Ele fala com os mortos. Ele começou aos 18 anos, começou seus estudos na Universidade de Chicago. Ele se graduou em psicologia e desenvolvimento humano. Ele continuou seus estudos na Universidade de Yale e na Universidade de Massachusetts, quando ele foi o líder das pesquisas dentro do departamento de Psychopathology, Psicopatologia e Personalidade. Isso daí não é nada demais. Isso tem em todas as universidades. Ok? Ele foi autor de 3 Peer Reviewed Publications, 3 documentos publicados a respeito do assunto, blá, blá, blá. E ele aceitou dentro da faculdade de medicina, não, minto, he was accepted to graduate in school programs in medical research, but through the guidance of several of his own disease loves one, decided in the last minute to future the love of his abilities and his intuition and began a metaphysical study. Bom, a priori, ele foi aí convidado para fazer umas pesquisas médicas, mas ele, em última hora, desistiu e foi trabalhar muito mais a intuição e a metafísica dentro de alguns departamentos de Nova York. Blá, blá, blá. Uma coisa que me deixou impressionado é o seguinte. Beleza, então ele tem graduação. Ele graduou-se em psicologia, né? Tudo bem, ótimo. Isso, para mim, é ótimo. Mostra que uma pessoa centrada tem um nível de educação. Não é qualquer um que não tem nenhum conhecimento de nada sai por aí fazendo, jogando pauzinho de emprego em pipim nas pessoas. Pelo menos o cara tem uma graduação voltada à área humana. Então ele pode utilizar desta educação dentro da área que ele atua. Então ele pode saber sobre comportamentos humanos, pode começar a interpretar sinais do corpo humano, entender comportamentos humanos. Isso ele pode usar para o seu benefício dentro de criar, vamos dizer assim, formas de leitura corporal? Claro que pode. Ele pode utilizar tudo o que ele aprendeu na psicologia, na faculdade de Chicago, como uma forma de jogar isso contra as pessoas e incentivar a leitura do seu corpo e interpretar gestos, interpretar comportamentos humanos. duas facas, vamos dizer assim, são pontas que podem machucar dos dois lados. Ele pode utilizar isso para a sua finalidade. Agora, uma coisa que me entristece demais, ele teve um número impressionante aqui, ele fala em número Accurated Psychic Predictions, ou seja, predições muito afiadas sobre certas celebridades. Então, a morte de Whitney Houston, a separação de Tom Cruise e Kate Holmes, a morte de Michael Jackson, eu juro para vocês, eu juro, se vocês nascem com uma habilidade, uma capacidade para lidar com a mediunidade, tornar-se em médiuns, ou mesmo ter habilidades psíquicas tão elevadas, você vai perder tempo da sua vida especulando sobre celebridades, ou você vai buscar a cura do câncer, você vai buscar métodos para ajudar as pessoas em suas enfermidades, você vai procurar desvendar mistérios do mundo espiritual, do sobrenatural, você vai buscar meios de ajudar as pessoas, ou você vai especular sobre a vida de artistas de Hollywood. Gente, isso para mim é a coisa mais ridícula que eu já vi. O cara me coloca lá, não, porque eu fiz EA, ou porque eu Chicago, ou porque eu desisti de trabalhar com médicos e eu fui desenvolver a sensibilidade das pessoas. Mas eu, o meu foco hoje é trabalhar com artistas de Hollywood. E é exatamente isso que ele faz. Ele não é um motorista de táxi prezados e ignorantes que não foram buscar as informações corretas. Ele é um cara que é a estrelinha de Hollywood, a bola da vez. Então nós tínhamos Teresa Caputo, depois nós tínhamos Henry Tyler, ou Tyler Henry, ou o que for. E aí nós temos esse Thomas John que surge por ser o quê? Um vidente. Então assim, se vocês forem na página no Facebook, vocês vão ver que tá escrito o quê? Astrólogo e vidente em Nova York. Thomas John. Astrólogo e vidente, mas ele não é médium? Ele é médium e vidente? É vidente? Ele é médium? O que ele é? Mas tá lá, astrólogo e vidente em Nova York. Ele é astrólogo, mas ele não é psicólogo? Ele não é formado em psicologia? Por que ele não coloca psicólogo e vidente? Não fica melhor pra se trabalhar, mas ele coloca como astrólogo e vidente. Por que ele não coloca o certificado dele de psicólogo? Não é estranho tudo isso? não é questionável? Então ele coloca aqui Celebrity Medium, aí ele coloca astrólogo e vidente em Nova York, Medium Thomas Fence. Gente, assim, é muito complicado, é muito questionável tudo isso. Então a gente questiona esses fatos pra que vocês comecem a entender. Como ele se tornou um motorista de táxi? É simples. a mídia chega pra ele e fala, cara, a gente tem a Teresa Caputo e Tyler Henry como estrelinhas ali, mas os dois já caíram, a Teresa Caputo tá sendo processada por um grupo de pessoas, por quê? Por charlatanismo e por um grupo sério de televisão que estaria entrando com recurso pedindo pra que a Teresa Caputo saia da mídia. Como ela é uma produtora independente, ou seja, ela paga pra estar na mídia. Então é o direito dela de imagem sobre o dinheiro dela. Então eles estão processando ela pedindo pra que a televisão tire esse programa do ar. Mas ela é independente, é uma empresa independente que vai lá e ela sustenta tudo isso. O Tyler Henry, Henry Tyler, foi muito questionado por estar brincando, né, de também médium das celebridades e ambos têm uma equipe. Essa equipe o que que faz? Eles verificam a história das pessoas, eles levantam a história das pessoas pra poder questioná-las. Agora, esse cara, ele também é um médium das estrelinhas, todo mundo se consulta com o cara, ele é chamado pra trabalhar numa emissora por meio de um órgão independente, uma empresa independente que vai lá e coloca esses vídeos do Netflix e eles gravam e falam, ó, vamos vender isso aí pra TV e vende. Fala, como é que a gente vai colocar esse cara? Existem pessoas, por exemplo, médiums de rua, médiums de supermercado, o cara vai no supermercado lá e brinca com as pessoas, com a mediunidade. Vamos colocar ele num táxi, vamos falar que ele é um médium taxista. Ele não é um médium taxista, ele é uma estrela de Hollywood, da mais cara e eu vou mostrar os valores que ele cobra e aí colocaram ele num show de televisão que ele brinca no táxi. Só que é o seguinte, ah, mas ele acerta nome. Galera, existe uma equipe atrás, essa equipe fala, nós temos meia hora para vender um programa para a televisão. Nesta meia hora, a gente vai pegar um cara que vai ser, que nem auditório, a gente escolhe essa pessoa, essa pessoa vai preencher uma ficha dizendo quem é você, o que você faz, perdeu um ente querido, tem algum problema, toma remédio e tudo mais, eles fazem, como é que chama isso? Anamnésia, sei lá, uma coisa assim e tal. Eles fazem e aí ele não pega pessoas aleatórias na rua, ele vai que nem Uber, entendeu? É uma pessoa específica, ele pega essa pessoa específica como se fosse um programa de auditório, a pessoa entra no carro e ele vai lá e começa, ó, tem uma pessoa morta do seu lado. Desculpa, cara, quem é você para falar isso? E eu faço essa análise sobre essa figurinha num outro vídeo que vai ser postado no canal e eu faço cegamente, então vocês vão ver quem é esse cara sobre a ótica de um clarividente que sou eu certificado pelas Filipinas que não tenho nenhuma marra com esse cara, não conhecia nada desse cara, eu parei a minha vida para ler a história dele agora e eu vou mostrar para vocês por A mais B o que ele tem, o que ele está vendo, qual é a mediunidade desse cara, qual é o nível de mediunidade desse cara, considerando que ele se coloca como médium, tá? Vocês vão ver tudo isso no vídeo, aqui a gente só está esclarecendo quem é esse cara. Então é isso daí que eu estou mostrando para vocês. Ah, tio Spook, não acredito em nada do que você fala, claro que não, nobre gafanhoto, e é aí que a gente vai entrar numa outra coisa aqui na própria página deles, olhando para cá, que é o seguinte, shop, shop, o que é shop? Ele tem shop, mas médium não pode cobrar, tio Spook? Santa ignorância, Batman. serviços espirituais, áudio sessions, healing candles, velas curadoras, ah, mas eu vou ver tudo isso? Serviços espirituais, ele, que que é isso, tio Spook? Que números são esses, tio Spook? Pois é. Leitura por telefone, 30 minutos, com um ano de fila de espera, 475 dólares. Quanto está o dólar? O dólar está 4 reais, 3,80, 4 reais. Vamos fazer a continha aqui, não obriga a fã em EITS, vamos, aqui está a minha calculadora, vamos lá, 475 multiplicado por 4, dá 1.900 reais, 1.900 reais, para falar 30 minutos com Thomas John. Ai, você Spook? Mas isso não pode cobrar, manda e-mail para ele, não manda para mim, manda para ele, porque o que eu recebo de e-mails dizendo, não, mediunidade não se cobra, tudo bem, eu não sou médium, então não tem que apontar o dedo para mim, mas aponta para esse cara que fala que é médium. Está aí, 475 doletas. Mas vamos lá, o que é isso? Inner Circle Membership torna-se membro do, sei lá o que é isso, o que tem de benefícios para dentro do círculo do Thomas John, 1.800 dólares. 1.800 dólares multiplicado por 4, dá 7.200 reais, o programa de associação a ele. E é engraçado, tem gente que reclamou que a associação ao meu canal que custa 8 conto, 8 reais, é caro. 7.200 reais para se tornar membro do Thomas John. Vamos lá, serviços do Pen Pal Service, eu não sei, 1.200 dólares, 8.800 dólares para falar 60 minutos ou 1 hora com nosso queridíssimo médium taxista, não é o João Alves, mas é o nosso médium taxista, 8.800 dólares. 8.800 dólares com uma fila de espera de um ano, 8.800 dólares por 4, 3.200 reais. Um telefonema de emergência, que nem eu, né? Eu recebo aqui e-mails sábado, 3 horas da manhã, tio Spook me ajuda, eu estou vendo uma coisa horrorosa embaixo da minha cama, é um demônio, faça algo. Sábado, 3 horas da manhã, isso aconteceu de verdade. Tá aqui, um telefone emergencial, 1.275 dólares por 4, dá 5 mil reais para ficar 60 minutos ou 1 hora com ele ao telefone. Vocês pagariam isso para falar comigo? Nem ferrando, tio Spook. Pois é, eu também não pagaria para falar com o Thomas John, nada. Agora, essa daqui é muito legal. Teve um inscrito do canal que me encheu o saco, falando, ah, gente, o cara cobra para fazer oração. Não, eu não faço oração para ninguém, por ninguém, tá? As minhas orações são para mim, da mesma maneira que eu já fiz um vídeo sobre oração, que as pessoas não viram, mas as pessoas têm que orar para si e não para os outros. Nós temos que olhar para nós, a nossa graça, a nossa fé. Isso faz parte do nosso aprendizado, do crescimento da nossa fé, da fortificação da nossa fé. Mas Thomas John, ou John Thomas, Thomas John, o taxista amigo, ele cobra 10 dólares, 10 dólares, que daria 40 reais para fazer uma simples oração para você, que dura, sei lá, um minuto. A oração nisso em mim hoje custa 40 reais. Uma sessão comigo, gente, tem muita gente, eu não falo os valores, porque todos os valores são ditos somente no limpezadecasas, arrobogemail.com, mas custa menos do que você paga pela sua internet dentro de casa. Menos, menos. Claro, espero que você não faça gato em casa, mas é menos do que você gasta com a sua internet. É menos do que você gasta com a sua conta de luz. Menos. E a sessão comigo dura 45 minutos a uma hora, dependendo da sua doença. A gente aqui não faz show de evidência. O que eu trabalho é uma técnica séria das Filipinas, voltadas a tratamento e limpeza de casas. Cada paciente fica comigo cerca de 45 minutos tratando as suas enfermidades, desequilíbrios emocionais, vícios em drogas, diabetes e tudo mais. E o meu nível de accuracy que o John coloca é extremamente elevado. Pessoas com leucemia conseguem ser tratadas rapidamente. Pessoas com diabetes estão tendo o quadro revertido completamente. Diabetes de 170, 180, indo parar para 98. E aí? Aqui, a gente não gosta de especular sobre a vida das pessoas. O que eles fazem, os videntes, e sempre vai ser a minha briga, é a especulação sobre o que realmente acontece na vida das pessoas. Então, olha, tudo isso 60 minutos, fone reading, uma leitura por telefone, 800 dólares. O telefone emergencial, 30 minutos, 750 dólares. 15 minutos, 375 dólares cada. 15 minutos, num telefone emergencial, 375, multiplicado por 4, 1.500 reais. 1.500 reais para você falar com o vidente. Você pagaria? você pagaria 1.500 reais para falar 15 minutos, 15, contados, ele não excede 20, é 15, é tipo via Skype, né? O cara liga, ele fala, eu tenho um crédito de 15 minutos para falar com você e a ligação vai cair. Seja objetiva, valendo. Você pagaria? Provavelmente não. Provavelmente não. Aí é que eu falo para vocês. Não existe, é sério, assim, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam viver. Tudo bem, eu concordo. A minha estrutura, aqui, o Spook Houses, o que eu faço, a clarividência com que eu trabalho, vem da Índia, vem das Filipinas, vem da China, que é realmente uma bagagem de grandes mestres, lamas, instrutores espirituais consagrados, pessoas sérias que viveram em pró disso e que passaram seus conhecimentos escrevendo livros, ensinando em workshops e eu tive em workshops deles. Eu convivi com lamas, ou seja, eu fiquei do lado de um lama durante cinco anos, sentado, aprendendo todo o conhecimento sobre Tai Chi, Liang Gong, Qigong, Tuina, Heik, Heik Karuna, Xamânico, Tantric, Yud, Yu, Hipui, Técnicas que, assim, vocês falam, cara, da onde ele tirou isso? A gente traz a veracidade para as pessoas e é isso que eu peço para vocês, para que vocês abram os olhos. Quando a gente fala, o ser humano precisa existir, claro, eu preciso comer, eu preciso ter um lugar para dormir, eu preciso ter uma câmera para falar com vocês, eu preciso ter iluminação, eu preciso ter um computador para editar os vídeos, há necessidade de certas coisas. Existe uma linha tênue entre a luxúria e ter o mínimo para sobreviver. A gente tem o mínimo para sobreviver. Eu tenho um carro que é de 2008, o ano do meu carro é 2008, não é um carro atual de 2019, nem 2018, é um carro de 2008, de 11 anos atrás. E eu não vislumbro trocar de carro, porque eu tenho outras necessidades para arcar hoje, arcar com as despesas de condomínio, aluguel, IPTU, IPVA, a gente tem as despesas de luz, de água, despesas com alilo, de veterinário, tem muitas outras despesas. Então, o que a gente cobra é um valor irrisório para manter a estrutura de quem nós somos hoje. Quando você fala para mim que eu vou comprar 1.275 dólares por uma ligação emergencial, a gente perde o bom senso. Quer dizer, quem ele está atendendo? São só pessoas de Hollywood, é só o Tom Cruise que liga, é só, sei lá, os nomes desses caras, o Brad Pitt, só as pessoas que têm dinheiro para pagar. Sabe, gente, um dos dias mais emocionantes da minha vida foi quando eu, foi em 2011, foi em 2011, eu trabalhava num banco de investimento, um banco internacional, e eu acabei sofrendo um assédio lá dentro, um assédio moral mesmo, muito feio, e eu liguei para o meu pai, desesperado, falei, pai, eu não estou conseguindo segurar a bronca aqui, o ritmo de trabalho é muito ruim, as pessoas são ruins, eu vou me demitir, eu sei que a gente está numa crise financeira, e eu não sei o que fazer, mas assim, eu já perdi até a dignidade aqui dentro. E aí, eu saio do banco num período de crise imobiliária muito séria, e eu falo, bom, o que eu sei fazer? Eu sei atender as pessoas por meio das técnicas que eu aprendi, então assim, para eu não passar fome, não morrer de fome, já que o seguro-desemprego obviamente não dura a vida toda, eu vou atender as pessoas. Abri as portas da minha casa e falei, como é que eu vou atrair o público? Eu entrei em contato com algumas lojas esotéricas, mas poucas me ajudaram, todo mundo fica mais preocupado com o seu rabo ao invés de ajudar as pessoas. E eu lembro que teve uma loja de velas em São Paulo, velas ornamentais para casa, em que a família deles me ajudou indicando, então quem comprava uma velinha levava o meu cartão, não era o Spook Houses na época, mas levava o meu cartão e falando, olha, o cara é bom, vai lá. E as pessoas começaram a me ajudar financeiramente, eu cobrava um valor mais irrisório ainda, onde as pessoas falavam, cara, você está passando fome, porque não é possível você cobrar um valor tão baixo, mas eu cobrava, porque existe um negócio chamado volume versus preço no mercado financeiro, quanto mais baixo o preço, mais o volume de pessoas você tem, quanto mais alto o preço, menos o volume de pessoas você atende. Eu comecei a atender um número muito grande de pessoas que vinham me ajudar financeiramente também, e eu lembro que veio uma moça que trabalhava como uma empregada doméstica, ela trabalhava como um auxiliar do lar, né? Ela entrou em casa com o dinheirinho na mão, falando, moço, eu vim aqui pedir ajuda para o meu marido, que é alcoólatra, ele está bebendo demais, e se eu puder me ajudar, por favor, e com o dinheiro contado. Falei, claro moça, me dá o nome do seu marido, tem uma foto dele, eu vou te ajudar sem problema nenhum. E eu escutei uma voz dizendo, pergunta para ela se ela quer passar pelo atendimento. aí eu perguntei para ela, você quer passar pelo atendimento? Ela falou, moço, eu não tenho dinheiro, eu só tenho dinheiro para tratar o meu marido. Aquele momento foi tão bonito, tão nobre, vendo uma pessoa cedendo a sua oportunidade de se tratar para uma pessoa, querendo ajudar alguém realmente, em pró de alguma coisa maior à humanidade, buscando ajudar uma pessoa que ela amava, abrindo mão da sua ajuda. E eu olhei para ela e falei, de jeito nenhum moça, você vai passar pelo atendimento comigo agora. E a gente fez a sessão nela. E foi um momento muito bonito. E não é essa questão que muitas pessoas falam, ah, tio, expor que você não é humilde, você é egoísta. Não existe nada disso. Não existe egoísmo, existe o bom senso. O bom senso é o seguinte, quanto custa o meu trabalho, o meu tratamento, quanto custa o meu aprendizado. Como é que eu vou colocar isso para as pessoas? Eu tenho que comer, eu tenho que sobreviver. Cobrar um valor simbólico não é errado, porque a gente precisa existir. Cobrar 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.800 dólares, aí eu acho que já perde completamente o bom senso, principalmente vindo de um cara, um manezão, que não está preocupado em ajudar realmente a curar o vício do álcool, das drogas, um vício, um desequilíbrio emocional, uma depressão. Ele está preocupado em especular sobre a vida emocional das pessoas, fazendo showzinho de evidência, fazendo showzinhos dele, ficando especulando sobre, ah, tem um morto atrás de você. Isso para mim é ridículo e nem mais me chama mais a atenção mesmo, estou falando tudo que isso completamente errado, mas nem me chama mais a atenção, esse tipo de coisa, porque a gente já cansou de ver isso no Brasil, cansamos de ver isso também nos Estados Unidos, tá? Existem médiuns que fazem isso. Então, eu acho muito ruim esse tipo de coisa, eu acho que as pessoas deveriam buscar sempre se elevar cada vez mais, buscar ter conhecimento o suficiente para poder ajudar as pessoas dentro de clínicas especiais, já que a própria medicina tem preconceitos com relação às terapias alternativas, criem institutos específicos para tratar as pessoas em paralelo à medicina tradicional, complementando os tratamentos, isso você potencializa a cura da pessoa, isso é muito mais nobre, trabalhe junto a médicos ensinando a possibilidade de doenças que venham de outro tipo de causas que não somente causas físicas, mas de onde surgem as doenças emocionais, de onde surgem as doenças mentais, como surgem doenças espirituais, médicos trabalhando junto com profissionais na área espiritual que realmente sejam qualificados, mas não o médium que se forma na faculdade de Chicago, grandes merdas, não é? Muita gente se forma na faculdade de Chicago, principalmente em Yale por ano, e aí o cara se forma, se gradua em psicologia, parapsicologia e tudo mais, e vai trabalhar como pseudo-médium de Hollywood. É isso que eu quero que vocês entendam. Parem de ficar idolatrando falsos deuses como esses caras, comecem a colocar os pezinhos no chão e comecem a entender por vocês mesmos o que é a espiritualidade, o que é o espiritismo, como acontece o estudo da mediunidade, como você consegue aplicar a mediunidade, desenvolver a mediunidade e aplicá-la em sua vida. Nós temos a playlist aqui, mediunidade, para vocês entenderem exatamente isso. Então, por favor, parem de idolatrar esses falsos deuses, porque no falsos deuses não significa que é, de novo, Vishnu, Shiva, Buda, Siddhartha Gautama, coisa desse tipo, sabe? É isso daqui. Isso daqui são falsos deuses. Parem de idolatrar, tá? Assim, me dói esse tipo de coisa, porque tem tantas pessoas que fazem trabalhos tão bonitos e que tomam mais pedras na cabeça do que esses caras que estão cagando e andando para vocês e que cobram mil e oitocentos dólares e ficam rindo da cara de quem realmente só tem cem dólares e precisa do tratamento. Entende? Então, assim, eu sinto muito, mas vamos ter um pouco de bom senso sobre as coisas, tá? Mas é isso, eu acho que eu já falei demais e eu quero que vocês entendam como é que funciona todos esses processos, por que que Hollywood utiliza muito o nome desses caras? Porque eles pagam para estar lá, eles pagam para existir na televisão, eles contratam empresas independentes para fazer os vídeos deles e eles publicam isso no canal de televisão, é que nem os canais de televisão da Globo, do SBT, da Bandeirantes, da Rede TV, que tem os seus médiuns que ficam naquelas bancadas e eles ficam especulando sobre isso, né? Previsões para o final do ano, previsões para 2019, rituais bons deste ano, por que as pessoas compram essas ideias? De novo, as pessoas deviam ter essas habilidades e focar em algo mais nobre do que ficar especulando sobre morte de Michael Jackson, morte de Whitney Houston, separação de Tom Cruise, cara, que ridículo, é muita revistinha tititi para o Vida Real do que as pessoas lutando em prol de alguma coisa realmente importante. É isso, tá? De qualquer maneira, eu agradeço a vocês pela paciência de terem visto o vídeo, eu agradeço de coração e, assim, cada vídeo que a gente posta no canal é uma tentativa de abrir a cabeça de vocês para algo que realmente presta e eu espero que aqueles que realmente conseguem perceber isso tirem frutos bons para a vida e para a próxima vida, para as próximas vidas e para a sua geração que realmente levem consigo uma nova perspectiva de vida, uma nova mentalidade, um novo conhecimento, uma nova impressão sobre como é realmente as coisas. Parem de acreditar em tudo que vocês veem pela televisão, tá bom? Mas é isso. Quero agradecer aí a todos vocês, muito obrigado de coração. Para aqueles que precisam aí de uma ajuda, nós temos o limpezadecasas arroba gmail.com que é nosso e-mail de contato. É só esse e-mail, gente, por favor. não é Instagram, não é Facebook, não é outro e-mail, tá bom? Não é nada, é só limpezadecasas arroba gmail.com eu tenho que ficar caçando no box dos vídeos as pessoas que me procuram ah, como é que eu faço para falar com você? É só no e-mail, tá bom? E para aqueles que querem nos ajudar, nós temos a nossa lojinha casasassombradas.com.br com os nossos produtos da loja e aí sim, realmente, os produtos que as pessoas têm utilizado, têm visto diferença, longe dessas coisas idiotas que eu fico muito chateado, sabe? É triste ver isso. Mas tudo bem. Eu agradeço de coração a todos vocês e vejo vocês em algum outro vídeo que presta porque isso aqui é chato. Tá bom? Muito obrigado a todos e vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. when you're talking to yourself and nobody's more 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 and nobody's more